Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Vamos começando logo, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Vou começar com o Lenormand aqui. Estrela. Câncer tem semana que a tirada não ressoa pra você. Você começa a sair um assunto aqui que você entende que não tá fazendo sentido, não tem nada a ver, não tô entendendo nada, tá confuso. Às vezes não é pra você mesmo a leitura, tá? Buquê. Não fique só preso no seu signo solar. Dá uma olhadinha também nos outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tá? Pra saber esses signos tem que fazer o mapa astral. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral que eu acho que tá de graça ainda, tá? Boca aí câmera. Gente, minha câmera assim, eu não sei mexer, vai ficar assim, tá? Nem tem dinheiro pra comprar outra. Vamos lá. Buquê, pássaros, é, cegonha. Lua com a carta do, sei lá, barco aqui não veio. Lembrando que pode ressoar, espelhar da tiragem, tá? Quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua leitura, é muito comum. Tá bom? Então, se eu focar alguém aqui não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, tá? Entendi. É, câncer. Aqui eu tô sentindo uma pessoa provavelmente saindo de casa, viajando. Na vida me dá uma coisa de deslocamento, mudança de casa. Em que você só falou pras pessoas mais íntimas que você tá querendo sair de casa. E tem um grupo aqui da qual você tá escondendo. Você não quer nem comentar uma coisa meio oculta aqui. Você só falou pras pessoas mais íntimas que você quer meter o pé de um lugar. Tá, tá escondendo aqui. E essas pessoas que você tá escondendo, são uma galera que você tá tentando até não bater de frente. Tá tentando apaziguar. Porque esse boquê aqui tá dando energia. Eu vou ficar aqui tratando essas pessoas normais pra ela nem desconfiar, sabe? Que eu não quero bater de frente. A decisão já tá tomada. Eu não quero bater de frente. Eu não quero ficar discutindo. Não quero ter que ficar me justificando porque eu quero ir. Eu simplesmente quero ir embora e acabou. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Então você... Tem um grupo que você falou, verdade. Mas é um grupo pequeno. Mas é outro grupo que você quer esconder. Não tem muito o que falar não. Ou tá uma viagem que você quer fazer. Eu tô sentindo muito coisa de mudança. Porque a cegonha vem no meio e segue uma fase de mudança. Tá? Aceitando a responsabilidade. Aceitação da responsabilidade. Vou tirar uma monóloga aqui. Não tem muito o que falar. Ah, borboleta. Buscando... Assistindo os sinais. E transformação. Aqui é uma grande transformação na tua vida. Limpando. Uma limpeza aqui. Limpando. Vou tirar esse oráculo aqui também. A gente vai pro tarô, tá? Câncer. Aqui tá assistindo até uma empolgação da tua parte. Deixando a sua casa. Algum dia vocês querem se mudar de país. Algum dia vocês estão casados com alguém. E querem... Estão querendo já meter o pé. Já tá agindo já nos bastidores. Vamos lá. Acredite na sua própria magia. Bruxa. A justiça está a caminho. A justiça está a caminho. É uma decisão justa pra você. Entendeu? A justiça do tarô fala de carma também. No caso é positivo. Né? Deixa eu botar aqui os oráculos. Eita. Tá difícil acertar aqui. Tubarão. Afasta-se dessa situação. Aqui são duas coisas. Primeiro lugar. É você indo embora dessa situação mesmo. É você deixando pra trás mesmo. Outro contexto disso aqui. É você parando também. Você não vai nem ficar comentando com essas pessoas. Porque elas vão querer me convencer de não fazer isso. Então eu vou ficar quieto aqui. Entendeu? Então tipo assim. Afastando. Com esse buquê aqui. Tem até uma coisa assim. Meio assim. Você tá sendo um pouquinho dissimulado aqui. Mas não pro lado ruim. Assim. É. Eu tô fingindo que nada tá acontecendo. Porque provavelmente você já tentou convencer essas pessoas. Não conseguiu. Nossa. Tá piscando a luz. Viu? Aqui pisca muito a luz quando chove. Né? Porque eu tenho até uma filtração. Acho que eu tenho ali um pouquinho na... No... Acho que piscou de novo, né? No... Ali na lâmpada. Só que tá... O maior solzão aqui. Você não tem nenhuma nuvem no céu. É um aviso. Viu? Você tá no caminho certo. Força fala disso. Eu tô controlando aqui a situação porque eu não quero nem bater de frente. Sabe? Porque claramente são pessoas que vão... Você sabe que vão te convencer do contrário. Tentar te convencer do contrário. Você não quer nem discutir. Isso que eu tô sentindo aqui. Roda da fortuna. Uma mudança de ciclo pra melhor. Vou botar aqui. Finalização de ciclos importantíssimos e longos na tua vida. Aqui é uma finalização de ciclo muito importante. Pode ter uma viagem envolvida também. Até pra outro país, tá? Pra alguns de vocês. Enamorados com o mundo. Aqui é uma escolha de coração. Pode ter coisa de romance envolvida aqui. Mas no momento não tá focando nisso não. O louco é uma nova jornada. Temos o mundo e o louco. A última e a primeira carta do tarô. Uma nova jornada na tua vida aqui. Mas assim... Uma nova jornada muito importante na tua vida. Câncer. Vai ser uma virada de mesa aqui. Vai mudar muito a tua vida. Vai mudar muito a tua vida. Roda da fortuna. Vai baralho. Uma coisa destinada. De novo, né? Roda da fortuna. O mago fala de materializar um novo início. Tem um monte de arcano maior aqui já. O eremita. Você pensou muito. É isso que eu quero pra mim. E o eremita também fala de uma pessoa quietinha. Quietinha no teu canto. É reclusa. Seis de pau. Fala de alto valor. De vitória. É tipo você reconhecendo que você merece ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço. Pagem de espada. Aqui você tá procurando até apartamento novo. Sei lá. Na internet. Aí você tá muito empolgado. O que eu tô sentindo? Câncer. Dez de copos. Sua carta é boa. Completude emocional. Saindo dessa situação aqui, você vai buscar a felicidade plena em questão emocional aqui. É a melhor escolha que você tá fazendo. Mesmo se for uma coisa que não tem nada a ver com romance. Às vezes é uma coisa que você quer mudar pra um país e tem um trabalho que você sempre quis. Tô dando exemplo. Aqui tem vários cenários. Trabalha de pau pode se jogar pro novo. É uma coisa nova. Cinco de ouro invertido. Cinco de ouro invertido fala de... Algumas vezes eu trabalho... Perda financeira invertida aqui. Você não vai ter mais perda financeira. Só que o cinco de ouro também faz tristeza. O lugar que eu tava, eu senti um vazio. Eterno. Ai, tu tinha uma coisa de um vazio e que não passava. Justiça. É merecimento teu também essa oportunidade de tacar. Mais um aqui. Rainha de espada, rainha da razão. Isso aí. É tipo assim... A gente tem que botar a razão em cima do coração. Assim... Tem muita gente que tentou te convencer, levando logo pro emocional. Ai, você vai se arrepender. Você vai deixar a gente. Não sei o que. Não, eu tenho que botar a razão em cima de tudo. Nesse caso aqui, até do coração. Não sei. Ai, de copas. Fala de emoção. Exatamente isso. Aqui, ó. Amante com o nome de espada. Antigamente, você se sentia até culpado. Ah, não posso. Daquilo é que fica aqui. Você não. Não. De repente, até essas pessoas falam de se sentir culpado. Amante com o nome de espada. Amante com o nome de espada. Amante com o nome de espada. Não, você vai fazer isso. E a gente? Vai deixar a gente aqui. Olha, galera. Será que você tá lidando aqui? Você vai um casamento de repente? Você quer sair do casamento? A pessoa, não. Você vai se arrepender, ó. Você não vai conseguir viver sem mim. Isso aqui, não sei o que. O mundo com os enamorados. Os amantes. De novo. Algum de vocês também tem romance envolvido aqui. Algum de vocês, de repente, quer se mudar pra morar perto da pessoa que você ama. Tá arrumando um emprego lá, perto da pessoa, a pessoa... Aqui é um relacionamento... Se for um relacionamento... Com uma pessoa que você ama, que ama você, que quer te assumir. Tudo bonitinho, tá, Câncer? Não é você sair daqui pra morar numa PQP? Pra ficar do lado de uma pessoa que não vai te assumir, que não tá nem aí, não. Né? Aqui já é uma coisa já certinha. Sol. Sol. Sucesso. Sol tá sendo a pena maior. Quando eu tirei esse aqui, tava temperança. Sucesso. É a melhor escolha que você tá fazendo aqui. Melhor escolha. Uma mãe também fala de uma escolha certa. Ela, no sentido correto dela. Três de espada. Tristeza. Você tava muito triste nessa situação aqui. Vou tacando uma sacerdotisa. Aqui você escondendo isso. Não tá contando pra mais ninguém. Sacerdotisa. Fala de coisas ocultas. Coisas que ficam na nossa cabeça. Rádio intuição. Ás de ouro. Essa oportunidade de ouro que tá sendo dada pra você. Se for romance, uma pessoa de ouro. Se for trabalho, um trabalho que vai te dar felicidade, equilíbrio financeiro. Cavaleiro de copa com o imperador. Que o imperador tem o controle da tua vida. Engraçado que aqui esse cavaleiro de copa tá dando amor pra esse imperador. É você mesmo dando amor pra você. Você mesmo se amando aqui. Entendeu? O imperador tem a maneira de uma pessoa que tem o controle da sua própria vida. Eu quero aquilo e vou atrás. Ninguém vai me convencer do contrário. Nem se for uma mulher. Eu mereço ser feliz. Eu tô sentindo que tinha uma pessoa que tava tentando te convencer a não fazer isso pelo bem delas, entendeu? Eu tava pensando nela. Não tava pensando em você. Justiça! Justiça fala de colheita positiva. Justiça fala de fazer uma escolha justa. Mais um aqui que a gente vai pro louco aqui. Gente, eu tô acionando a uma estrela com oito de paus. Estela fala de cura, de esperança, de uma ajuda divina. Com amante pode simbolizar um amor espiritual também. Oito de paus fala de rapidez. Também fala de viagem. Mudança de casa. Sete espadas. Tô fazendo tudo escondido. Mudança de casa. Muito forte mudança de casa. Aqui pode ser mudança de trabalho também, tá? De repente tá numa empresa que você pediu aumento, ninguém quis estudar. E você falou que eu queria ir embora. Não, mas a gente vai te dar... Sei lá, tenta te convencer de ficar. Você, ah, não vai nem bater. Boca, vou embora. Estela, corta de paus. Oito de espadas. Ó, se eu não conseguir tirar da tua cabeça isso, ar de ouro. Sabe? Alguns de vocês desistiram por um tempo. Ah, não é pra mim mesmo. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Só que não é o que eu quero. Essa sedução faz intuição. Meu coração pede isso. De forma intuitiva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Louco. A Imperatriz. Temos um casal aqui. Aqui não é só romance não. Algum de vocês vão, de repente, mudar de emprego. E se tem uma parceria de emprego com uma pessoa que vai dar muito certo. Aqui não é só romance. Não é só romance. Uma parceria de almas aqui pra criar algum trabalho legal. Vocês vão ser muito amigos ou amigas. Mas pode ser romance também. Quero sair de casa pra morar com a pessoa que eu gosto. Com o perto da pessoa. Pra poder morar com a... Namorar a pessoa. Pra você estar num casamento. Pra você sair de um casamento pra namorar alguém, você tem que sair de casa, né? Temos um casal aqui. Rei de paus com um cavaleiro de ouro pra finalizar o tarô. Justiça de novo. Dez de paus. Lua com sete de ouro. Muitas vezes você voltou atrás. Mas essa vez você não volta atrás, não. Lua com dez de paus. Tipo, com esses sete de ouro tá me dando energia. Ah, vou... Aqui tá um saco, mas eu vou ficar aqui sim. Só que aí sempre... Não dá. Não dá. O meu eu tá mandando pegar isso. Começar isso. O ato de copo faz de apatia. No final das contas, você fica sempre triste. Assim, ah, que saco de vida ruim. Que vida horrível. Trabalho horrível. Casamento horrível. Pra finalizar o tarô. Enforcado com o novo de paus. Tá vendo? Era um sacrifício pra você ficar aqui nessa situação. Sacrifício. Página de espada. Mais uma. Carro. Progresso. E a torre com rainha de copa. Página de espada. Aqui é uma pessoa que tava tentando te convencer. Com a torre em cima, eu vou ser dando tchau pra pessoa. Vamos tirar as tassines. Tiragem é rapidinha, né? Ah, minha tiragem é assim, tá assim agora, gente. Porque eu não tenho o que falar. Ai, mas eu vou falar pra mim. Não tenho o que falar. Eu vou tirar antes do romance também, porque algum de vocês é romance. Eu vou tirar esse aqui. entrar. Tá vendo? Tinha enfrentamento antes. Filho dos cosmos. Filho do cosmos. A inteligência do universo está dentro de você. Isso quer dizer o quê? Você está seguindo a tua intuição. Você está seguindo o caminho que era pra ser pra você mesmo. O mais que essas pessoas falem aqui, essas pessoas estão erradas. Você sabe o que é bom pra você. Antes do romance, porque está muito romance também aqui. Não focou em romance não, tá? Mas está romance também. Deixe que os seus amigos te ajudem. Peça aceita o apoio do demais. Você falou pra poucas pessoas aqui. Só de confiança mesmo. Retraia. Você está na hora de você desconectar do mundo. Tá vendo? Você fala de você se retrair. Você não está comentando com ninguém fora desses poucos amigos aqui. Compromisso. Sua vida amorosa alcança o nível superior de compromisso. Isso aqui você vai pedir alguém em namoro. Muito forte. Vai sair de um relacionamento ou de algum lugar pra já emendar um relacionamento aqui. Pode amar se meia. Dá pra esse coração pra dar e receber a maior energia de todas. Química. É uma grande atração magnética aqui. Tem uma grande atração com você, essa pessoa aí que... Aqui não está focada em romance. Um dia você nem tem amorzinho com ninguém, mas quem tem, tem uma atração magnética aqui. Vou ser rola. Física. Essa cara pra mim fala uma coisa de físico, tá? Também, né? Dentro do amor. Tá bom, Câncer? Então, assim, continue nesse ritmo. Se o povo quer te convencer do contrário, não fala nada pra ninguém que você está no caminho certo. Tá bom? Aqui pode ser também mudança de carreira, tá? Quero mudar de carreira. Por exemplo, ah, eu estou trabalhando na empresa da família. Sabe que negócio você vai passando de geração em geração? Mas eu não quero estar aqui. Eu quero trabalhar com... Eu sou chefe de cozinha. Empresa é empresa de sapato. Sabe? Mas eu quero ser. Isso vai. Não quer se falar que você não tem que ficar aceitando só porque eu estou família que passa de geração em geração trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Tá bom? Então, é isso. Gente, com racionalidade também, tá? Gente, pelo amor de Deus. Você manda em quem me volta com mais tiragem para câncer, tá? Um beijo.